Vou mostrar como é simples remover o fundo dessa foto aqui, sem precisar baixar nenhum aplicativo. Vamos abrir o navegador de internet com qualquer um que você utilizar. Digite em seu navegador remove.bg, lá na parte superior remove.bg. Ele vai abrir essa página aqui pra você e você vai enviar a sua imagem. Então, você vai selecionar a imagem que você deseja tirar o fundo, no caso, vou mostrar aquela imagem lá, ó. Vou enviar a imagem, ela vai ser a primeira que vai aparecer. Vou colocar concluído e ela vai carregar a imagem ali, ó. Vai mostrar a original e removendo o fundo. Olha só, a original aqui do lado, você pesquisa, tá vendo? E removendo o fundo. A Marcela, eu quero tirar essas flores também, dá pra tirar? Ó, original, fundo removido aqui, tá? Então, dá. Tem o editar que aparece aqui na tela, ó. Enquanto você clica no editar, ele vai aparecer aqui embaixo, apagar ou restaurar, ó. Tem a opção apagar ou restaurar. Então, toda a opção apagar, eu vou simplesmente passar o dedo aqui, ó, e apagar onde eu desejar, tá? Ah, eu quero apagar tudo aqui que tem em cima. E o contrário também, vamos supor que você quer restaurar. Aí, eu quero deixar um pouco amarelo em volta do laço. Eu clico em restaurar e passo aqui, ó, que ele volta, né, onde tinha também, só pra vocês terem uma ideia. Então, eu vou retornar aqui na setinha que eu quero deixar assim. Pronto, eu vou fechar isso daqui e aqui, vou baixar agora a imagem que eu quero, ó. Vou baixar a imagem. Tá salvando lá na minha galeria, vou mostrar pra vocês. Aí, aqui deitar na minha galeria, o laço que eu queria tirar o fundo. E aqui, eu já tenho removido, que eu posso montar uma postagem, né? Você pode fazer isso com a sua logomarca também. Então, forma simples pra você usar o remove.bg, tá bom? E aí, eu vou fazer isso com a sua logomarca também.